Eu sou o monstro do avião, eu sou a criatura que pelo jeito parece que tem um monte de pessoas ali e todas elas vão ser totalmente assustadas por mim. Nossa, tô olhando aqui no meu tablet e já tá quase na hora de eu viajar. Ai meu Deus, a viagem tá chegando muito perto, mas pera, eu não quero viajar sozinho, então eu acho que eu vou chamar o meu amigo Leon pra viajar comigo, isso, muito boa ideia. Bom, será que ele vai querer? Eu acho que sim né, porque ele não vai ter que pagar nada, se ele não quiser eu vou levar ele à força, isso mesmo. Bom, deixa eu liscar aqui o número dele, pera aí, beleza, agora sim, deixa eu ver se tá certo, tá, vamos ligar pra ele, vamos ver. Atendeu, boa, oi Leon, tudo bem? Oi Zeque, tudo bem sim, e com você? Tudo bem também Leon, então olha, deixa eu te falar uma coisa, agora eu vou fazer uma super viagem de avião, o que você acha de ir comigo? Querendo muito, muito mesmo viajar de avião, e eu tava quase comprando uma passagem, ah, eu posso ir com você de verdade mesmo, não vai ter problema nenhum? O que, sério, que você tava quase comprando a passagem? É claro que você pode ir comigo Leon. Ai, então tá bom, eu vou pegar aqui, vou arrumar as minhas malas, pegar coisas pra gente comer durante a viagem, aí eu já apareço na sua casa, tá? Tudo bem então, olha, arruma as malas bem rápido, porque a gente tem que sair às 9 horas da noite, beleza? Beleza, então eu vou ir rápido aqui, e já chego aí, tchau! Tchau Leon! Pronto, desliguei, agora sim que eu consegui falar com o Leon, e eu já sei que ele vai viajar comigo, eu vou tá indo arrumar minhas malas muito rápido, porque eu tenho muito pouco tempo. Ai meu Deus, vamos logo, ah, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar tudo que eu tenho aqui, beleza? Colocar as roupas desse lugar aqui, beleza? Ah, vou colocar aqui também essas roupas, ok, pronto, eu acho que tá tudo pronto, e agora só falta esperar o Leon, deixa eu descer aqui as escadas, vamos ver se ele já vai tá chegando. Olha só ele ali, olha ele, ai, 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 socorro, olha o Leon, olha o Leon, ai, ai meu Deus, me ajuda aqui, Leon. Seque a missão, deixa de ser bobo. Toda vez isso acontece. Toda vez, quem manda você ser atrapalhado? Ai, o que que eu vou fazer? Mas olha, você já tá com a sua mala pronta? Olha, eu preparei tudo, eu coloquei camiseta, short, calça, cueca, né? Você lembrou das cuecas? É mesmo a cueca, ai meu Deus, a cueca, eu esqueci, ai, ai, deixa eu pegar a cueca, aqui, ai não, aqui é o banheiro, aqui não é lugar de cueca, aqui, ah, cueca, pronto, coloquei. O que seria de você sem mim, hein? Eu tenho que te lembrar tudo. Ai, eu esqueci, eu acho que esse meu cabeção não serve pra nada. E o meu, vamos fazer a disputa? Vamos, vamos. Qual cabeça é a maior, a minha ou a sua? Ai, eu não sei, mas eu acho que as duas é igual, hein, vambora. Mas olha, Leon, a gente tem que chegar muito rápido lá que a gente tá atrasado. Verdade, e deixa eu ver aqui, mais ou menos, como é que fica o tempo até o aeroporto. Ai meu Deus, o que, o que foi? Zeque. Trinta minutos, trinta minutos? Vamos, porra, Leon, corre, Leon, corre. Você tem que ir mais rápido do que, do que, do que, do que um jato, do que um jato. Ai, eu tô muito longe, me espera. Não, não dá, senão a gente vai perder o voo. Eu vou até pegar meu skate, vambora. Ah não, isso aqui é a mesma velocidade. Ai, que droga. Tamo chegando. Ô, Leon, Leon. Oi. Oi, calma. Eu acho que eu esqueci uma coisa. O que? O cartão de passar pra entrar no aeroporto. Ah, menina, eu sou muito mais esperto, sabe por quê? Por quê? Quando você pegou e me mandou no celular os documentos que a gente precisa ter, sabe? Meio que eu peguei já os cartões de passaporte. Sério? Sério, ó, aqui, ó. Ai, caraca, Leon, você salvou a gente nessa, viu? Então, olha, vamos logo, Leon, a gente tá atrasado. Verdade. Vamos aqui. Abriu, vai, coloca a caixa aí. Coloca a caixa não, né? Coloca a caixa. Coloca a bagagem. Pronto, coloquei. Coloquei. E agora você precisa passar o passaporte. Ó, primeiro eu vou passar o seu, tá? Tá, passa o meu, vai. Clique. Pronto, passei. Agora vai, passa você também. Clique. Passou. Vamos. Mas espera. Ai, 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 e o quê? Qual vai ser o lugar que a gente vai, né, ó? Finlândia. Não sei que lugar é esse aqui de barco. Você não sabe onde é fin... Não. Ah, tá. É, Hayomi, Hayomi, ah, deve ser na China. Ó, até aqui, mais ou menos, a gente vai pra Itália. Itália, goi, eu adoro Itália. A gente vai ver a torre de pizza e comer um monte de pizza. A gente vai voltar lá, gordinho. Uh, torre de pizza, adoro torre de pizza. Ah, então, ó. O quê? O quê? Em cinco minutos o voo vai partir. Corre, vamos embora. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus, já vai perder o voo. Ai, bati minha testa. Ai, ai, doeu. Ai, vamos entrar, vai, tá na hora. Nossa, que avião escuro. Que chique, né? Pera aí, ligou a luz? Ligou a luz. Ah, pagou de novo. Ah, não, ah, não. O que que é isso? Acho que tá dando um p... Petiu, né? É pifil? É pifil, petiu. Eu esqueci o nome. Tá dando curto, eu acho. É, mas agora olha a nossa arquibancada aí. Qual o lugar que a gente vai sentar? O que? Entendi. O lugar? Isso, olha qual o lugar que a gente vai sentar. Hum, como a gente veio junto, acho que a gente tem que sentar um na frente do outro, né? E aí, Leon, tudo bem? Ah, tudo bem, ó. Tá tremendo, gente. Olha, tá tremendo. Ai, tá tremendo tudo. Ai, o que que tá acontecendo? Ai, será que aconteceu alguma coisa? Ô, Leon, eu esqueci de te falar uma coisa. O que? Esse avião é meio que... Que dizem que tem um monstro nele. Pronto, falei. Convida. Ah, meu Deus do céu, falei pra você desde a última vez que não era pra me trazer nisso. Me desculpa, eu me esqueci. Eu pensei que ia ser uma viagem normal, mas olha, quando começou a tremer, eu acho que meu cérebro funcionou, aí eu lembrei. Ai, apagou de novo Olha, olha, para com isso, o que que tá acontecendo? Não, não sei eu não Você acha que eu tenho o braço de quê? De elástico? Pra acender a luz e desligar do lado? Eu sei lá, eu vou saber cada coisa acontecendo aqui Que qualquer coisa me surpreende Olha isso, ai, tá tremendo de novo Nossa, beleza Mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui Tomara que o monstro do avião não apareça, viu? Verdade, mas ó E se ele for aparecer Eu acho que ele não vai aparecer assim do nada, né? Ou vai? Eu acho também que não vai não O que que será que a gente tem que fazer? Vamos ver Ai, ai, que susto Ai, meu Deus, essa menina me deu um susto, Leon E? A menina apareceu aqui do nada Nossa Beleza, né? Ó, primeiro a gente tem que investigar as coisas Eu vou ver aqui no banheiro Ai, meu Deus do céu O que foi? Ai, eu achava que eu tinha visto uma coisa vermelha Ai, eu percebi que sou eu Ai, meu Deus do céu é muito bom Posso entrar no banheiro aqui? Pode Agora você não sai mais Ai, tá tudo escuro, tá tudo escuro Tá tudo escuro, 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 escuro Ai Ai, que coisa boa Vixe, nossa, que fedor Nossa, eu vou embora Ai, meu Deus, que satisfação Ui, ui Você tem tudo medo? Vamos aí logo Uh, acabei Nossa, que fedor Eu vou embora Que fedor o quê? Tá cheirosinho Ai, tá cheirosinho, né? Eita, boteca O que aconteceu? O que? Eu vou dar uma deitadinha O que você tá fazendo? Como é que você fez isso? Eu não consigo Eu só deitei Eu não sei Eita Tô conversando com o travesseiro aqui Com a poltrona Oi, tudo bem? Ah, comigo também Como é que você tá? Ah, tô muito legal Olha, bom saber que você tá bem, viu? Olhinha, por que eu tô assim? Por que eu sou assim? Olha, vamos Você virou curupira Que curupira, louco? Zé O quê? Eu tô começando a escutar Vários barulhos estranhos Que barulho? Não tem nada A gente tá em... No voo Como é que vai ter barulho? Tá bom, é Então, pelo jeito Eu vou dar uma olhada lá, tá? Fica aqui Toma conta de alguma das nossas coisas No nosso lugar, tá? Tá bom Vou tomar Ai, meu Deus Eu tô tremendo de novo Ai, 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 ai Tá bom, então, ó Eu já volto Tá bom Ai, meu Deus Eu vou até dar uma dormidinha aqui, viu? Porque Eu tô todo quebrado Ai, ai, ai Cadê o Leon? Olhe, aparece logo Ai, meu Deus Onde será que tá o Leon? Deixa eu ficar aqui Eu vou dormir O quê? Quem é você? Ai, ai, meu Deus Quem é você? Muitos me chamam de monstro Ou assombração do voo? A assombração do voo? Isso Eu sou o maior monstro Barra criatura Que existe nos ares Cruz credo Dá pra ver que você tem até uma asa Isso mesmo E se você não sair logo do meu voo Eu vou furar você com o meu tridente Não, não Vamos correr Corre, corre Todo mundo Salve-se quem puder Ai, meu Deus Vambora Onde será? Onde é o meu tridente?